Salve quebrada! Quantas vezes você já deu risada hoje? É, coloca a gente aqui que a gente tá com um vídeo aí E você já pode, por favor, compartilhar aí com seus amigos Todo mundo aí que você acha que deva ver esse vídeo pra dar um pouco de risada com a gente É o seguinte, vamos? Você e eu vamos dar risada vendo rima, velho? Porque tem aquelas rimas cômicas, aquelas rimas engraçadas E é isso que a gente separou pra vocês aqui hoje, mano Eu quero muito chamar a sua atenção pra esse vídeo Já dá aquele like aqui pra ajudar no nosso trabalho que faz muita diferença E eu sou muito agradecido, um mero, humilde apresentador Bora de vídeo, vamo que vamo É nóis que... Música 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 Ano passado, toda a final de novo Você perdeu na primeira fase História Pedi uma história Agora tranquilo Vou contar a história da trajetória do esquilo Esse velho aqui, em um belo dia Teve uma grande ideia Olha só, o que eu diria Eu vou me matar, eu vou pro lado costão Aí eu vou contar o que aconteceu com esse irmão Parceiro, a Rima sentou No costão não deu Ele subiu no próprio ego e depois pulou Camaral, olha só a rima que eu vou fazer agora que é legal Quer falar de mulher, tu é feito, tem dante pra c****** Bota embaixo do travesseiro que tu vai acordar milionário Meu respeito, cê me chamou de moleque Parceiro, faiu é o meu nome Grava bem que eu vou te matar Cê é moleque com isso aqui, microfone Cê tá ligado, irmão Cê pagodeou o papo, uma satisfação, meu parceiro Ficou no papo Filinho, a sua Pequim nesse pego Passou a sua porra, é a batalha de sangue Aí, vem com essa sua resposta Se não é lateral, mas já levou bala nas costas Eu levou mandando até o fim Tava jogando sense, sua casa queimou Você saiu gritando Fai na rua Fai sacanagem Sabe o que é que é a ré viagem? Menor, eu chego tranquilão na improvisada Veja como que é que você não arruma nada Pra mim você é o baba ou ovo Minha carne ela tá russa Mas essa mãe, será que ela fica prema de novo? Bagulho é muito sério, cê daqui tô tranquilão O dente de jovem avançado, tabaco de pele é na esquina Quina O dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva Giva Bagulho é louco, meu parceiro é um madaquino improvisado Tu tá ligado, mano, eu chego aqui com os aliados Marilé cheirou a canela Você tá de bobeira Não cheirou o seu chique porque ela não põe cabadeira Se liga, bagulho, eu rima o meu momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo o SS Minha rima te atormenta Essa ex-legão puta do GTA Não pode ver o carro que entra Para de vir a rima que é o camarada Veja como o novo faz E minha rima manda brasa Pode pegar os dois jurados e ir embora pra sua casa É desse jeito, ó É desse jeito, meu pipete, que eu estou no sapatinho E o tanto que eu sou autêntico Eu mando tomar minuto Nem se eles não votam em mim É isso que você não tá entendendo, não Por isso que eu chego mandando a pistola e agora a nova geração Já que eu sou do futebol, mano, eu tenho esperança Ei, Ribeirinho, quanto que tu ganhou na França Caralho, caralho, caralho É mesmo Ó, vamos chegar no proceder Eu sou Ribeirinho, meu companheiro de time é que o Maquê Lelê Também comigo, mano, eu vou matar você Não tem rima boa, mano, parece até Yaya Tchurré Yaya Tchurré era o mais brabo, homem improvisado Se eu sou Maquê Lelita, Fred, Mercury, prateado E todo mundo deixa logo eu te dizer O corpo igual um símbolo do pânico na TV Nada disso, agora a rima que aguça É o poderoso castiga Que o demônio aqui expulsa Sai de perto de mim Invocação de Satanás Você é feio pra caralho E ainda esplanado que transistraga É o poderoso castiga Eu sou MC Orochi Eu sou o melhor do melhor do mundo E matar o MC Choice O bagulho tá doido, meu irmão Eu falo pra vocês Se quiser eu rimo em polonês Olha os capotadores Você é benevolente, só que não é inteligente E muito espanhol, você não é benevolente Abre deu É decente, mas você se fodeu Então me rima em espanhol Eu te mato no Santiago Pernabéu O que aconteceu no Flow Humberto ganha O Camp Nou Você não é jogador Você tá no Camp Nou O que você sabe que aqui Você pra mim é somente um guarda Eu fui jogador, tipo o NBA Ganhei o título Minha camisa ficou estendida lá na quadra Só que você perdeu a hora desse esquema Minha mente é chave e sua mente é uma gema Você mudou a quadra Eu mudei o quadro da cena Mas você sabe que aqui eu faço a rima Vou matar você Você mudou o quadro da cena Mas agora eu explico pra você Porque é pra mim Você não consegue sentir a brisa Onde você vai? Eu boto o olho em você Porque eu sou o quadro Você é o grito Eu sou a Mona Lisa Só que neste caso Mano, sua rima tá no abismo Vou só fracasso, cabasso Sou Pablo Picasso Sua rima é limitada e boa Ó, 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 ó Que vocês viram tão bem Vou pegar mais prazer Aqui é GR, não é Dudu não, mano Agora cês sabem que eu vou te matar Jolando Rafa Moreira, 777 Com sete rimas, quem te mata é deia E como eu tô tirando é tu Sem balcadinha eu não me desespero Eu também perdi para o Dudu Mas entre você, pra mim tão a zero Esse cara tá tirando, meu mano Ele é o freguês O maior clássico do ano O Otário vai lá e toma uma surra do A6 Tá muito falso esse cara Eu falo desses bastidores que eu vou te dizer Quando acabar a batalha ele desce Ele me abraçou J.A. pra mim quem ganhou foi você Por isso que é dois versos Eu te mata aqui na parada É dois versos, duas band-line Pra meter porrada na suas duas cara Mas cê me erra O triso não é exu Eu sou filho de Ogum Olha bem pra minha cara Eu sou o príncipe da guerra Ele vai ver que no fritale as ideias perpetuou Sabe porque é terreiro Aqui cê perde a linha Só não pisa no meu boot Eu sou o Exu Caveirinha Mano, você também tava traçando Tranquilão Olha a cara dessa p***a, vê se não parece aquele fofão da carreta furacão Olha o Johnny MC que vai chegar improvisando Ganha com rima improvisada Aqui eu sou sagaz, então volta pra BH e começa a treinar mais Eu não entendo, acho que ele tá nervoso de rima com uma mina Ele falou, vou ter que comprar uma vez da BH 20 vezes Tá ligado? E hoje você vai virar meu freguês Tá ligado? Esse é o clima, é que eu engasguei O pelo da b***a tá sofrido Bate, quando é que eu não sobro os tempos Olha pra mim, sorriso com gato A cara te levanta agora, percebeu que agora é sem significante Na verdade eu poderá me sovar, porque eu já vou montar pelos de diamante Não é fonte de amante? Esse cara é desentona Olha o sorriso com gato Amarelo igual banana Uai, amarelo igual banana O Jaiá é infantil É banana de pijão Você só fala merda, cara Sai da minha frente se não chupro igual besouro É claro que meu dente é amarelo Mano em todo o peito tá supeito de ouro Mano em todo o peito tá supeito de ouro Eu era parte negra do mar sem caô Porque a parte brava amarilhar cheiro e virou parte de peor O bagulho é muito sério Johnny Medi Braza Você queimou e sua mão cheirou a cinza da casa Ae, você se sentiu com a cor da equipe O MC que pega no baguinho, se liga, parceiro que você vai voltar de ré Você sabe que aqui meu forte A blusa minha, a bermuda de Doug e o tênis é de Orange O MC que pega roupa emprestada Você sabe, você é um esgoto Sabe que a marca da sua roupa é Dois outros Você sabe que aqui que é verdadeiro Sabe por quê? Eu não sou maromba E a sua ex quer mais rodada que pratinho de micro-onda Você queimou e minha ex quer mais rodada que está lendo ao improvisado Porque eu sou sujeito homem A sua ex é o isolamento ruim Todo mundo come Eu não sou marondas Eu não sou marondas E vou fazer um morro do Vindical Eu não sou marondas Eu não sou marondas Eu não sou marondas Porque é sem deboche É uma casa branca De quatro, isso aí estava dando para o MC Oroz PERGUNTA PERGUNTA Pra onde cê vai dar trabalho? Eu não pergunto o que eu já sei. Cê vai pra casa do c***o, que eu gosto dessa p***a, pra longe da batalha. Pra ver se cê é velho e como o MC não dá falha. Cala sua boca, rebebrado. Eu vou pra casa do c***o, mano. Como eu fui parar na sua casa? O MC, seu papo, seu policial bravo, sabe que agora é uma batida, eu te faço. Os papos da infeliz, tá metendo louco a corda no meu quarto porque quis. Ae, o MC, seu policial bravo, seu policial bravo, seu policial bravo. Não odeia, só que você tá ligado, se é ideia, não se engana, porque te mato na improvisada, você é bonita, mas todo mundo tá calado. Nossa rima que se encaminha, ia falar que você é bonita e ia ser mentira minha. Você tá levada, eu só namoro com você porque eu não tava arrumando nada. Os caras já tem um dó de cabeça, rima que é boa, sabe que é maleta. Ela foi lá em casa, agora a dozó, aproveitou e levou a cortina da minha vó. Só tem uma fita, cada marquinha eu vou te explicar. Só tô contigo, nunca tava lá, não sei transar. Ainda foi transar e o Zosta que era um broxa. Eu vou com o meu poleiro e você ficar no quase, aquele poleiro que você nunca passou nem da primeira fase, aí, já sei o fenômeno. Tu quer falar de mídia hoje, cê ficou na pior. Aqui não é questão de mídia, nem questão de seguidor. Aqui é quem faz o hip-hop pelo amor. Se seguidor fizesse a gente ser humanos bons, gelos não teria doze, hitter teria milhões, aí. Isso é hip-hop, sabone aqui, eu falo pra tu. Cê quer me chamar de Eminem, mano, é namorão. Agora eu gasto tu, agora na sessão do instrumental. Eu sou Eminem do filme Ant-Miley. E hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline. Agora vou ter que te assassinar, até porque eu te bato de novo, vira freguês. Porque eu bati no vinho, coisa que você não fez. Eu sou o consentido, eu subi nessa fita, sua cara, eu divido. Só tenho uma dúvida, cê tá ligado? Isso é bigode ou pelo que ficou grudendo? Vamos, 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 ainda não sei. Você ganha essa fita, nossa é que eu sou sensei. Mais uma pra mostrar que eu, o Sancinello, ela tem o foca de pele, eu chupo a pica de tabela. Olha agora, cheio de decorada, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aí, olha aí, olha aí. Iê, 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 iê. Eu não bati no guinho, entendi, eu imbecil, mas eu peguei a maranhinha, isso cê não conseguiu. Que caramba, que eu te bato agora, ele é maluco. Sabe por que meu malo veio de São Paulo e não manda bem? Não trouxe HP20 então não vai pegar ninguém Meu caldo, 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 caldo Por isso que eu te falo na cara que tem mais Aí que cê se engana Tá ligado malo, seu irmão já tá na minha coma Até que quem cê sabe, o que eu te digo Quem sai cura de comer é lixo, que eu saiba é mendigo Seguindo malo Finalizaram os seus seletivos toda semana Pra você poder ser garantido Se eu tô garantido toda semana é porque foi merecido Cê foi na Zona Leste Ele foi na Zona Leste Vai sair derrotado Nem lembro de batalha com você Quem não é visto não é lembrado Aê, quem não é visto não é lembrado Esse que é o fato de se foda-vindo Porque eu te mato na anonimato Cê não ganhou porque foi merecido Ganhou porque veio de longe Pelo que eu não tô acolhido Ali mano, arrima em brasa O cara é da Matrix Desmerecendo a plateia da própria casa Não é truta Sem caô Cê ganhei a batalha Foi porque quem tava presente votou Tudo bem, só que agora você não desenrola Não tô desmerecendo Eu falo aqui agora Até porque esse sentimento não aflora Tô aqui toda semana E eu espero esses mano que fica de fora Tem nem si que é fraco E tem limite Pede pro rival E pede pro beat Chega a culpa o rival E culpa a plateia Esquece de culpar a si mesmo Por não aprimorar sua ideia Passa dois Tô tranquilo, tô suave Ai, ai, vai ver bom Tô tranquilo e tá legal Ai, o Jayalook quer ser mil grau Só se eu prestar um óculos na moral Aí você vai ficar com a sua mão Vai ficar na vontade Você quer o meu óculos? Ai, neguinho Tô suave no caminho Acho que eu preto o óculos Ele vai de óculos Mata agora Quando o pé já fica no leque Não fico cego Conta mesmo aí Dois chave agora Está sem sujeito Tô... Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, vou, vou Ai, 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 gruta Tem um bagulho aqui na moral O cara que ficou achado Você só volta Olha só Dois mil graus Já tá de alquilhar e aí eu sou um sabor padrão no corpo da rota 660 não vem rato sabe como é que eu vou fazer e eu não gosto para depois eu não tô com picada porque tá ligada agora mas não entra me salva de um barroz não sabe como é que eu te mato não tem que sair você tá ligado que diria e aí o 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